Olá pessoal, como é que vamos todos? Para quem não me conhece, meu nome é Celso Yamamoto Yamamoto assim mesmo, com i de igreja, trabalho no Centro Estudos Shenlong, sou professor, sou proprietário do Centro Estudos Shenlong, onde desenvolvo atividades relacionadas com acupuntura, e estou aqui nesse meu canal há um bom tempo falando para vocês a respeito justamente disso, falando sobre acupuntura, tirando dúvidas, esclarecendo, para todo mundo que tem interesse em aprender mais sobre essa técnica conhecida como acupuntura. Bom, e tenho desenvolvido uns estudos aqui com vocês, tirando dúvidas de comentários que foram passados aqui dentro desse canal, então, por favor, pedido de sempre, deem likes, assine o canal, ative o sininho, façam sua inscrição nesse canal, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também têm interesse em aprender mais e mais sobre acupuntura, de uma forma clara, simples, e de uma forma que dá para todo mundo poder estar aproveitando. Bom, o comentário que eu queria trazer aqui para vocês é esse daqui, escrito pela Ana Paula Monservieira, que me mandou o seguinte comentário, Professor, estou iniciando o tratamento de um senhor de 80 anos, que há anos atrás foi acometido por um câncer de estômago, porém, tratou convencionalmente e ficou bem. Agora, após alguns anos, apareceu um pequeno tumor no peritônio, está fazendo quimioterapia e apresentou um alto índice de ureia, a ponto de chegar à inconsciência. Os médicos do caso solicitaram a suspensão da quimioterapia até que a ureia abaixe. Foi aí que fui solicitada para estimular a baixa da ureia com o sininho de acupuntura. Dentro da teoria dos cinco elementos, como o classificaria? Vamos lá, então, Ana. Vamos ver aqui. Então, dentro da teoria dos cinco elementos, deixei esse espaço livre aqui para a gente poder ver isso daqui direitinho. Então, esse daqui é fogo, terra, metal, água e madeira. Então, esse daqui são cinco elementos. Tem aquele ciclo de criação entre cada um deles. Então, ele teve um câncer de estômago. Então, ele teve aqui um câncer no estômago. O estômago é a víscera associada aqui ao elemento terra. Então, está aqui no elemento terra. Tratou e ficou bem. Só que alguns anos depois, apareceu um pequeno tumor no peritônio. Bom, primeiro, o que é peritônio? O peritônio é uma membrana que existe na nossa região, na cavidade abdominal, que serve para sustentar os órgãos, as vísceras, na posição certa. Inclusive, a pessoa dramédica, hoje em dia, considera até o peritônio como um outro órgão dentro do corpo. Antigamente, ele classificava-se apenas com a membrana que segura os intestinos no lugar certo. Hoje em dia, a gente percebeu que não. Ele tem outras funções além desse de sustentação. E, bom, como ele está tendo um pequeno tumor no peritônio e entre as vísceras que ele sustenta, logo em seguida aqui, depois do elemento terra, a gente tem o elemento metal. E, justamente, aqui no elemento metal, a gente tem o intestino grosso enquanto víscera. Então, uma coisa que pode ter acontecido é que, durante o tratamento dele, a energia do elemento terra se movimentou, seguiu para metal. Por isso que ele teve uma melhora no tratamento. Só que nisso daí, houve uma migração dessa energia. E, por algum motivo, a energia de metal não conseguiu suportar essa energia. Por isso que ele começou a se manifestar nesse pequeno tumor no peritônio. E outra coisa também. Aqui no elemento metal, a gente tem um órgão também que é o pulmão. E o pulmão está relacionado diretamente com uma energia que a gente chama de energia de defesa. Segundo o chinês, então, a energia de defesa, relacionada com o nosso sistema imunológico, tem relação com a energia do pulmão. E uma coisa que a gente observou sobre o peritônio, que descobrimos que ele não é só um órgão de sustentação, e também esse peritônio está diretamente relacionado com o nosso sistema imunológico, liberando a produção de anticorpos, células brancas do sangue. Ou seja, peritônio tem tudo a ver com o pulmão. Então, a gente pode ver que é como se a energia estivesse chegando em metal, não está se manifestando no intestino grosso, não está se manifestando no pulmão, mas está diretamente relacionado com esses dois órgãos. O peritônio sustenta o intestino grosso e está diretamente relacionado com a energia de defesa do corpo dele. Aí ele começou a fazer quimioterapia e apresentou um alto índice de ureia. Ureia é um produto que é tóxico e geralmente é eliminado na forma de urina. Então, daí o nome, ureia, a gente pode pensar então em urina. Pensando em urina, eu vou associar com os rins e bexiga, que são os órgãos, o rim. Vou pensar na bexiga urinária, que está aqui no elemento água. Ou seja, é como se durante a quimioterapia, essa energia de metal começou a migrar em direção ao elemento água. Começou a se manifestar aqui, só que essa energia é como se fosse uma energia não pura, que estava aqui em metal e começou a se acumular agora no elemento água. Por isso que começou a haver um aumento da ureia. E dentro dos cinco elementos, a água, ele controla, ele domina a energia do elemento fogo. E no elemento fogo, a gente tem uma energia mental do elemento fogo, que é a energia da consciência. Só que no caso, então, esse aumento da ureia concentrou muita energia no elemento água. Esse aumento da energia do elemento água, nesse seu paciente que está atendendo, começou a atacar, a dominar a energia do elemento fogo. Por isso que ele chegou até um estado de, no caso, de inconsciência. Ele perdeu a consciência, então. Aí, então, os médicos querem um tratamento, então, para ver como é que pode fazer, para diminuir esse índice de ureia dentro do corpo. Bom, então, eu conselho você não tratar especificamente só a energia do elemento água, não tratar só a energia do cinza, nem da bexiga, mas também trabalhar a energia do pulmão e do intestino grosso, tá? Então, alguns pontos interessantes que a gente podia usar aqui. Bp15, que vai trabalhar tanto a energia de terra, mas principalmente a função intestinal aqui dele. Apesar de ser um ponto do baço pancras, ele trabalha com o movimento intestinal. Energia de defesa do corpo, tá? Vou pegar aqui um p-sin, bom ponto para trabalhar essa energia de defesa. Na energia do cinza aqui, como é função renal, vou pegar o R7 e vou concentrar essa energia também com o ponto VC4, que é um bom ponto para trabalhar a energia do cinza e também da bexiga, tá? E para proteger a consciência dele, eu posso pegar o C3 e combinar com um ponto extra chamado em tanque, tá? Deixa eu ver aqui. Então, vou usar esse daqui, esse, R7, VC4, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Uma combinação legal que você poderia estar usando, então, nesse tratamento dessa pessoa que você está atendendo aqui, então, Vera. A Vera não, Ana, desculpe. Tá bom? Então, é uma combinação básica, tá? Que eu posso estar fazendo em termos de tratamento. Espero que ele possa ajudar, essa pessoa que você está atendendo, tá? E, bom, vou ficar por aqui, mas, mais uma vez, pedi para todos, então, assinar o canal, ativar o sininho, darem likes, 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 likes aqui para esse vídeo, tá bom? E compartilhe esse vídeo, visite o site xilong.com.br, tá bom? Pedidos que eu sempre faço para todos vocês. Espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês a entender um pouco mais a dinâmica da acupuntura. Se tiverem perguntas, coloquem nos comentários, tá? Se tiverem sugestões, coloquem nos comentários também. Se tiverem elogios, sempre são bem-vindos, tá? Também, se tiver alguma crítica, coloquem lá também, tá? Críticas sempre são bem-vindas. Mas, prefiro elogios. Mas, qualquer coisa, então, se vocês tiverem, tá? Eu vou ficar por aqui, nos vemos no outro vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.